Mais um caso de um homem enraivado, bravo, ensandecido. O que aconteceu? O homem invadiu uma casa, ele destruiu um carro, aí foi em cana, foi em cana. Agora tem um detalhe, na delegacia o homem enfurecido, ainda agrediu um preso. Cadê o homem? Não, que é o Joatã. Então roda as imagens pro Joatã contar a história. Edivaldo Souza aqui nas imagens, Gilson Barros, escrivão de polícia da delegacia de Plagrantes, que neste exato momento está ouvindo aí, Diego Teixeira de Souza, de 22 anos. Pense em um rapaz lutador de LNA. É, ele saiu da sua residência, foi até a casa do seu vizinho, atrás de um homem, e queria matar esta pessoa. O irmão da vítima que ele estava procurando, disse que ele não estaria lá. Abusado, o Diego Teixeira começou a subir em cima deste veículo, que você vê na imagem aí, e começou a pular, quebrando também o parabrisa do automóvel. Resumindo, toda esta discussão veio parar na defla, que é no bairro de estação. A ocorrência, que deveria ser por danos materiais, terminou também com uma agressão física dentro da delegacia de Plagrantes. Esse rapaz aí, que eu já disse o nome, vou repetir novamente, e não adianta esconder o rosto, porque está aqui, e já estamos mostrando. O Diego Teixeira de Souza acabou agredindo outro preso dentro da delegacia de Plagrantes. Aí você começa a analisar a brutalidade e o abuso deste rapaz, que não respeitou nem mesmo a autoridade policial. É isso mesmo que aconteceu na noite deste sábado, Marcos. Positivo. Ele foi conduzido pela Polícia Militar por ter provocado danos materiais a um veículo de uma vítima. E aqui já no interior desta unidade policial, na presença dos policiais militares, na minha presença, agrediu repentinamente um outro preso que nem dirigiu a palavra a ele, e eu de imediato dei voz de prisão e trouxe, e a situação dele mudou. Devei para a autoridade policial conhecimento. Ele tem uma ficha penal também bastante grande. O delegado assim entendeu e deu voz de prisão em flagrante para ele. E vamos fazer... Ele vai ser autuado no artigo 163 do Código Penal Parágrafo Único, inciso 4, item 4. E também vai ser feito em termos circunstanciados de ocorrência por ter agredido a uma outra vítima. Você é lutador de MMA, meu amigo? E cala consciente, né? Eu sou bravo lá com as autoridades lá, com o rapaz que você agrediu, com quem você quebrou o carro. Aqui na frente da autoridade policial fica mansinho, né? E bater nos outros igual cachorro você gosta também, né? E aí aqui dá uma de santinho, né? É. Tranquilão, né? É. É o que tu falou, né? É. Mede de cara feio nós não tem não, viu? Caiu nas garras da polícia, virou notícia. E a pulseira de Roberto Carlos está aí para controlar a agressividade deste rapaz. As imagens são de Jailson Fernandes, o apoio técnico é de Gleres Pomorim. Joatã de Souza, para o Gazeta Alérgica. Olha, agora meio-dia, 26 minutos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto